Em tempos de pandemia do novo coronavírus, fica cada vez mais difícil manter os estoques nos bancos de sangue. E para atrair doadores, o MT Mocentro firmou uma parceria com uma loja de produtos naturais que vai entregar produtos exclusivos para cada voluntário. A pandemia da Covid-19 assustou muitos doadores de sangue. Com receio de contrair a doença, houve quase um sumiço de quem antes repetia sempre esse gesto. O de salvar vidas através da doação de sangue. Mas a Elisa rompeu a barreira da insegurança, veio ao Hemocentro cheia de coragem e encontrou um protocolo de biossegurança que a deixou bem tranquila. As pessoas já estão um pouco retraídas por conta da pandemia, mas por conta do agendamento eu não vi nenhum impedimento para poder vir doar. Inclusive, quando eu fui vendo as pessoas vindo, eu me informei certinho, agendei, confirmaram o agendamento. Eu cheguei, não tem superdotação, tem espaço, tem distanciamento. Então, não vi nem nada que pudesse nos prejudicar para fazer a doação. Este outro doador também resolveu repetir esse nobre gesto. E ficou sem medo de contrair o novo coronavírus. Já estou habituado. Dou de livre e espontânea vontade. Há quanto tempo o senhor repete esse gesto? Eu acho que já tem uns cinco anos já. Cinco anos e ligam para mim, agendam, tudo com o protocolo de segurança certinho, sem problema, tudo perfeito. É, mas a onda de contágio afastou muita gente e os estoques ficaram abaixo do ideal. Faltam 30% de pessoas fazendo a doação de sangue. Quando nós fazemos as campanhas de sangue, qual é o nosso foco? É nós conseguirmos sensibilizar o doador para que ele seja um doador de repetição. Ou seja, que ele seja um doador fidelizado. Porque é importante que o doador tenha a conscientização de vir os homens de 3 em 3 meses, as mulheres de 4 em 4 meses, fazerem a sua doação com regularidade. Que aí com certeza vai evitar a possibilidade de haver faltas de sangue nos nossos estoques. O estoque de sangue do Hemocentro precisa ficar ainda mais elevado. É que já se aproxima um período crítico, o final de ano. E também foram liberadas as cirurgias eletivas e ainda tem uma grande preocupação. A dengue. Ou seja, são fatores que fazem a demanda pelo estoque de sangue muito mais elevada. E aí a gente precisa fazer a nossa parte. Repetir esse gesto ajuda a salvar vidas. Vamos doar? Todos. É importante que todos venham fazer a doação. Porque hoje nós temos o estoque de B positivo, está tranquilo, mas amanhã pode já não estar. Porque diariamente vai saindo bolsas de sangue para todos os municípios do estado do Mato Grosso. Então, no final da tarde pode ser que esteja invertido isso. Já o B positivo não tenha tanto quanto agora. E se você precisa de um estímulo a mais para ser um doador, o Hemocentro e uma loja de produtos naturais te ajudam. Quem doar pode escolher um destes itens para turbinar a saúde. Neste mês, dia 4 até o dia 30, nós estamos com uma campanha onde as pessoas que vierem fazer sua doação de sangue terão direito a ganhar um brinde e pegam o seu atestado de doação ou o seu atestado de comparecimento e irão a uma empresa aqui de Cuiabá para retirar o seu brinde, para alegrar um pouco nesse momento e dar uma alegria para esse doador. E devido à pandemia, o MT Hemocentro está agendando as doações por meio dos telefones que aparecem aí no seu vídeo. Vou repetir, anota aí, pegue o papel, a caneta ou o celular, é o 6536230044. E tem o WhatsApp também para facilitar a comunicação, é o 6598430624. Repetindo, 6598430624. Também é possível agendar a doação pela internet. . . .